Doutora Rosa, está a ouvir-nos? Estou a ouvir-nos. Bom dia. Ok, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos... Dois minutos, Rita, e começamos, está bem? Sim, sim, sim. Ok. Eu te vou... Ok. Se entretanto chegar alguém, você que me faz o sinal, controla a gente. Já está aí a secretária de Estado e... Orlando, tens o som ativo. Nós estamos a ouvir tudo o que se está a dizer. É apanhado. A minha experiência nestas coisas não é assim, mas eu vou ter cuidado. Também não tem trabalho, não tem nada de mal, é o que vale. Não, 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 pelo contrário. Bom, já não fazíamos aquelas reuniões há tanto tempo. É verdade, é verdade, Soutra. Preciso de aprender mais. Pelo menos partilhar as dificuldades que sentimos e também o que temos feito de bom e de menos bom, mas já estamos no bom caminho. É verdade. O mar é isso. Posso começar a partilhar? Sim, sim, Rita, começa, começa. Só um minutinho, por favor. Pois diz-me que é para eu. Começado também, Rita. Bem, só uns segundos. Isto está a preparar a pré-visualização. Já estamos transmitindo em direto. Ok, obrigado, Rita. Bom dia, todos os dias. Mr. Olivier, are you there? I am, I am, yes. Thank you, thank you. We have already with us the Secretary of State for Gender Equality, Rosa Monteiro. And we are now going to start our webinar concerning trafficking in human beings. It's a pleasure to have you all with us. This part, this initial part will be in English because Mr. Olivier, unfortunately, don't speak Portuguese. He'll come there. He will come to speak Portuguese one of these days. But nowadays, so I immediately pass the words to the floor, to Mr. Olivier, that will talk a little bit about the policy and the trafficking in human beings at EU level. Mr. Olivier, thank you so much for being with us. Please, the floor is yours. Thank you, thank you very much, Manuel, for this opportunity. And I would like to welcome all of you. Welcome the Secretary of State, of course. And be very pleased with this initiative. I mean, Portugal has always been a very strong supporter of activities in the European Union, fighting trafficking of human beings. And we're particularly, of course, thankful to you for the good tradition that during the EU days against trafficking, you also organized somewhat of a national event in order to speak and listen to the different stakeholders locally. All this is important to us because we will present a new strategy early next year. We'll modernize the framework that we currently have, policy framework, but also legislative framework. We're looking at improving, updating the current directive that provides a minimum level of harmonization, notably in terms of criminal law against this heinous crime. But many other facets as well, including some operational aspects in support to the victims. So thank you for this important event. The situation is, of course, very worrying, despite the efforts of all of us, yourself, other members of the European Union, and many of the countries in the world, we've seen it with the celebration of the 20th anniversary of the Palermo Protocol. Many jurisdictions around the world have embarked in having better criminal law, having better means also being put in order to fight the trafficking of people. But unfortunately, we see that this form of crime is still on the rise. It's still on the rise, and it is not a problem of the rest of the world, of outside. It's very much a problem inside the EU. We are users of human beings who are trafficked, but we are also hosting important criminal networks that are actually making this possible. So we have an immense responsibility to step up the efforts against this crime. We've seen also, with the particular circumstances, the COVID pandemic, how fragile individuals are being abused in terms of further recruitment, how fragile also working conditions are being abused in these difficult times, and also the power of new technologies and all the many developments on the internet, from the recruitment to the actual use of human beings being trafficked. So all this goes into a sense of a strong call for all of us to do more and do better. I think in the different forms that we've been cooperating so far, there is no new novelty as such, but it's just looking at every aspect, the call on us to try to improve the situation. The first one in terms of the overall legislative framework, we will, on the EU side, make sure that the current existing framework, the current directive is fully transposed and effectively also implemented. We do still have a number of weaknesses in some member states. I'm very happy that Portugal has been one of the first and the best country transposing this directive. But we will also see to what extent we could actually modernize this legislative framework that provides, as always, a minimum minimum level in terms of harmonization, with one aspect we would like to embark on, which is not only criminalizing those who are organizing the traffic, but also finding ways to have a minimum level of criminalization of those who use, who knowingly use individuals, who have been or who are trafficked. And in this sense, we would look very much to the experiences that Portugal can show to us and explain how this could actually work out. It's very much a rule of law issue that we're talking about. And in this sense, it's not only about having a wonderful criminal code, but it's also for state actors to provide with the judiciary, to provide with the law enforcement who are doing the investigation, a sense of real priority. Now we're talking about human beings. We still see that at the end of the day, individuals, organizations at the head of those traffic are still subject to way too much impunity. Very few actually conducted to justice, we need to provide more resources, but we also need to step up the sense of prioritization, really, in the many different forms of criminality that we are purchasing. At the end, the individuals are not different. The financing is not different. We are talking about the same level of organizations who are behind, and that necessitates a real sense of renewed priority in terms of political support, I would say, to the very organizations that are concerned. The second one is the thing that, unfortunately, this crime is developing, but we see also that this crime generates a lot of income to those criminal organizations, and there as well, we have probably a responsibility to see to what extent we could improve the seizure and also the confiscation of the financing that come out of this business. very few instances are being pursued. Only 1% at the end of the financing of the product of those crimes is being seized, and here as well, this calls for both political prioritization, but also probably a modernization of the means we have at the EU level in order to be better, more agile in hitting those organizations at the way it hurts, i.e. to try to confiscate much more of their assets. So, here as well, we will come with legislative proposal next year and look very much to some of the experience of Portugal in order to help us to devise it well. The third aspect is to reinforce the support we provide to the victims, even with all more resources we could deploy, we will still have victims, victims, and here we also see that some of the best response in terms of victims coming to the authorities to notify, to provide also information on crime being pursued. This is done under conditions of protections which are effective and progressively throughout the European Union, and we've seen that those referral systems, those systems also including those coming from the directive with the national call centers, etc., are becoming more effective, but we still have quite a long way to ensure that the victims are not only protected when they actually notify some information, but throughout their lives throughout their lives throughout the difficult phases of providing testimony to court so that ultimately those criminals are really arrested. And then all the work, of course, that goes into supporting them to find a new social purpose, sometimes medical also assistance. All this in the same way as we've done in order to increase the support to terrorist organizations a couple of years ago. We've done immense progress in the EU on this, and we'd like to be at least as good in terms of improving the overall setting throughout Europe for protecting victims. With the protection of victims, we also need to look at the prevention, very important, and here again, this is a field where Portugal has shown to us many interesting ways to actually better inform, better educate, better work also with countries around the world in order to create conditions, conditions which lead to less individuals being subject to criminal organization being trafficked, etc. And then finally, when looking at the origin, we also have to recognize, and this is very much linked with another big priority in the EU these days, the migration pact. We want to better manage migration, and in doing so, we want also to have a decisive positive effect on the trafficking of human beings. One out of four human beings being trafficked comes from the illegal migration route. We need to stop that. We need to be better in terms of cooperation with the countries of origin. We need to be better also at the border points, so that we can early detect those vulnerable individuals that have a high likelihood to be trafficked once they've crossed the borders. So, just a few reflections on my side, to tell you that Portugal is very important in terms of helping us to show the way, also globally. You have a very, very widely developed diplomatic network, you have very good and very integrative also relations with a number of extremely important countries around us. And to thank you immensely for this Portugal day, this contribution, which will be subject to further discussion later on this week, when we have our own EU days, and then be reflected in the new policy documents. With this, I've been way too long. State Secretary, thank you very much for being with us today. Thank you very much for your attention. And to the whole team, good luck for today's events. Thank you. Thank you. Thank you, Olivia. Thank you for joining us in this surpnosis. Thank you for your work that is full for thought and to reflection on all the experts you are seeing. Thank you for your interest in our practice that we share. And the next two days will be sharing also at the EU national rapporteurs meeting that we are going to have. I will pass the floor now immediately to Rosa Monter, Secretary of State of citizenship and gender ecology. And Mr. Olivia, feel free when you want to leave. I think then we'll switch to Portuguese. And thank you again for being there. And we don't have translation this time. But please, the Secretary of State, Rosa, please. Muito bom dia a todos e a todas. Mr. Olivier Onidi, to whom I thank you for your willingness to participate in this discussion forum and for your support to our national policies. Please, let me tell you that we are very committed to work with you in the challenges that you have presented at the European level for the next year. So, thank you. Thank you very much. Reveste-se também da máxima importância e relevância, assinalando o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos em Portugal, que ontem se assinalou e hoje por motivos de maior expansão e divulgação da informação que no fundo aqui também vai ser apresentada e debatida se faz no dia de hoje. Evidentemente o que pretendemos é cada vez mais dar, ou continuar a dar visibilidade, porque só a visibilidade permite prevenir este crime, que é uma das mais graves violações de direitos humanos, evidentemente uma das mais lucrativas também, como a Lívia referiu, e que afeta, estima-se, 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Não obstante esta magnitude, a magnitude dos números, devemos recordar e devemos lembrar que esta é ainda, ou este é ainda um crime que associamos a terceiras partes, qualquer coisa que não acontece perto de nós. E esse é realmente um equívoco que temos procurado desconstruir, capacitando também cada vez mais instituições e profissionais, no sentido de estarem despertos e despertas para os sinais de alerta. O tráfico de pessoas e as situações de escravatura estão cada vez mais perto de nós, embora nem sempre demos conta. E por isso gosto de relembrar as palavras de Martin Luther King, que dizia que as nossas vidas acabam no dia em que ignoramos as coisas que importam. E portanto, relativamente ao tráfico, não podemos continuar a ignorar. Uma das histórias que mais me chocou em toda esta temática foi quando há três anos tomei conhecimento pela imprensa da história de uma menina, Alana, nome ficcionado, e tinha, Alana tinha dez anos quando foi vendida por mil euros pela própria mãe. Ela foi espancada, foi forçada a roubar, obrigada até a entregar um filho, e ninguém deu conta. E o único momento de liberdade que ela tinha era quando ia comprar uma pastilha ao café com cinco cêntimos, e aí ganhava tempo, respirava, largava as saias que lhe eram impostas para mendicidade, e debaixo das quais muitas vezes escondia os objetos que a obrigavam a roubar, e trocava por umas calças, como as outras adolescentes, e era aí também que conversava e via televisão. Era como que um espaço de oxigênio na sua vida de escrava. E em todos os outros momentos do seu dia, realmente Alana era escrava, era violada pelo marido, pouco mais velho do que ela própria, espancada se se recusava a obedecer às ordens dos pais deste, que a obrigavam a fazer todo o trabalho doméstico e a cuidar das restantes crianças. E sabemos que o tráfico de seres humanos é um dos mecanismos de criminalidade mais lucrativos da história contemporânea e mais chocante. Frequentemente ele está associado a formas específicas de violência, como aquelas que Alana enfrentou, a exploração sexual, a exploração laboral, a servidão doméstica, casamentos precoces, infantis e forçados. Alana foi, entretanto, acolhida, foi protegida e apoiada por um dos escapos que apoiamos para a capacitar para uma vida autónoma e livre de violência, e foi aí que a vim a conhecer pessoalmente, anos mais tarde, de toda esta trajetória. A questão é quantas mais lanas existirão por aí, e a nossa capacidade para estarmos atentas e percebermos os sinais para podermos socorrer e salvar estas lanas destas teias. Outra questão importante, embora no nosso país a evolução dos números e dos indicadores nos alerte para realmente mudanças da própria configuração do fenómeno, é que, como o próprio Instituto Europeu para a Igualdade de Género indica, o tráfico de seres humanos afeta desproporcionalmente mulheres e raparigas, e está, evidentemente, aliado a situações de maior vulnerabilidade e discriminação múltipla a que estas estão sujeitas. Nenhum fenómeno, nem o fenómeno migratório, é neutro, como sabemos, à perspectiva de género. Segundo o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, 71% das vítimas de tráfico de seres humanos são mulheres e raparigas, e são vítimas, essencialmente, para fins de exploração sexual. Em Portugal, como eu estava a referir, os dados indicam, nos últimos anos, uma maior prevalência de vitimização de homens e com destino, digamos assim, a situações de exploração laboral. Também, como foi referido já no início, a própria crise humanitária e migratória, com intensificação de número de pessoas refugiadas, por exemplo, e aqui parênteses para destacar a particular vulnerabilidade de menores não acompanhados, tem também acentuado o tráfico de crianças nos Estados-membros e aqui também as crianças enfrentam riscos redobrados para fins de trabalho forçado, violação e exploração sexual. Como dizia Olivier, a Covid também vem acentuar a vulnerabilidade daqueles grupos que são os mais frágeis. E por isso em Portugal temos dedicado especial atenção a esta realidade e eu quero aqui reforçar o agradecimento a todas as instituições que hoje aqui participam nesta webinar, quer as pessoas que me acompanham no painel, digamos assim, que apresentarão as práticas e o seu conhecimento e com quem temos muito a aprender acerca deste crime, mas também as pessoas que nos ouvem, muitas delas pertencentes às redes regionais e às instituições que se têm mobilizado também no sentido de reforçar a sua capacidade e as suas competências neste domínio e a quem devo agradecer também aquilo que foi espalho nas palavras do coordenador europeu que destaca de facto o trabalho que Portugal tem vindo a desenvolver nesta matéria. E de facto aquilo que se tem procurado fazer é reforçar a cobertura não só em termos da prevenção, através de campanhas, através da formação massiva e aqui grande parte desta formação decorre, se não a esmagadora maioria decorre, dos fundos mobilizados, fundos europeus mobilizados através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género para formar por todo o país profissionais das mais diversas áreas, mas também através cada vez mais de informação, de sinalizar este tema, não só nestes dias que são tão importantes, mas ao longo de todo o ano. Mas também a questão do apoio, do apoio às vítimas de tráfico de seres humanos. Essa é uma dimensão que temos procurado reforçar, reforçando a cobertura, a amplitude da rede, de forma a que todo o país possa estar coberto. Temos realmente as EMS, as cinco equipas multidisciplinares especializadas, que fazem um trabalho notável no terreno, por vezes muito invisível, mas o bom trabalho é, na maior parte das vezes, invisível. Ele é visível nas vidas que são transformadas, que são apoiadas, que conseguem realmente escapar estas redes e recuperar uma cidadania e uma vida plena. Portanto, um grande agradecimento às equipas coordenadas pela APF e que são realmente um instrumento fundamental de apoio técnico em operações policiais, nos processos de sinalização, identificação e integração de vítimas também, obviamente, através das suas redes, nacionais e internacionais, e das tantas ações de formação para públicos estratégicos e parcerias, uma formação tão importante como tinha destacado. Em 2019, o Observatório do Tráfico nos ajuda aqui a compreender e ir acompanhando melhor estes indicadores e a evolução deste fenómeno no nosso país e também com uma perspectiva comparada a nível internacional, registaram-se 281 sinalizações deste crime em Portugal. Em 2020, já foram sinalizadas 75 pessoas e acolhidas 17. E, portanto, esta é uma dimensão numérica, mas como comecei por referir, por trás da qual estão vidas concretas que temos realmente de resgatar. Uma preocupação que tivemos foi no sentido também de responder a recomendações internacionais em matéria de apoio a vítimas e, por isso, em 2019, criámos mais dois CAPs. Um para homens, e localizado numa das regiões de maior prevalência deste problema, no Alentejo, e uma para crianças que estão já em pleno funcionamento. Tivemos também uma iniciativa louvável e grande, que devemos reconhecer, do município, da Câmara Municipal de Matosinhos, que criou o primeiro, que suportou o primeiro apartamento de autonomização para vítimas de tráfico de seres humanos. Portanto, é neste quadro de aumentar, amplificar o conhecimento sobre a temática do tráfico de seres humanos, porque só conhecendo nós melhor conseguiremos responder, qualificar a intervenção e não dar tréguas a esta luta contra também as redes de crime organizado, como o Olívia estava a referir, complexificando também o modelo de intervenção que existe e também o foco do quadro legal, assim amplificado como é, como vimos, a ambição da União Europeia. É um trabalho que também se tem realizado, e certamente o Dr. Manuel Albano falava já sobre isso, ao nível do trabalho com municípios, não só ao nível da formação, mas também pela integração do compromisso da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, nos próprios protocolos entre a CIG, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e os vários municípios, e são já muitos que começam a adotar os seus planos de nova geração para a igualdade, também combatendo a violência e combatendo o tráfico de seres humanos, e portanto é um trabalho que temos de fazer em todas as dimensões. Se queremos, realmente, Portugal continua a ser este país de vanguarda, com soluções, digamos assim, que cobrem todas as dimensões deste sistema criminal, e portanto materializando aquilo que são grandes objetivos de garantia dos direitos humanos de todas as pessoas, em medidas, em soluções concretas, em trabalho em rede. E por isso quero reforçar o meu agradecimento, sei que vai ser um encontro muito profícuo, e é também disso que precisamos, a partir destas conferências, e agradecer muito a toda a equipa da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que o tornou possível, e desejo-me muito bom trabalho a todos e a todas. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado por ter estado aqui conosco, pelas palavras que nos apresentou, e iríamos dar seguimento, então, ao webinar, agora com a intervenção da minha cara amiga Rita Peneto, do Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Rita, a palavra é tua. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Agradecer o convite dirigido pela SIG, senhora secretária de Estado, senhor coordenadora europeu contra o tráfico de seres humanos, caros colegas da UATP e da equipe multidisciplinar. Eu vou ser rápida, na medida do possível, porque em 10 minutos ou 12, falar de dados nos últimos 11 anos, pelo menos, não posso ainda falar de dados de 2020, é um pouco difícil. Naturalmente, concordo com as palavras da senhora secretária de Estado, a dimensão numérica é com base no conhecido, que é com base no registrado, portanto, obviamente, está sempre, como sabemos, uma fatia daquilo que não é conhecido. Contudo, o que é conhecido pode apresentar ou indica, deverá servir de indicador, porque apresenta aquilo que é registrado e que em Portugal, desde a criação do observatório, não é só com base no registrado pelos órgãos de polícia criminal, mas tivemos desde o início uma abordagem sistémica e holística na criação do observatório e do sistema de motorização para recolher também dados das organizações da sociedade civil, exatamente para ir captar o que poderia não ser do conhecimento das entidades policiais. Portanto, observando os últimos 11 anos, 2008 a 2019, e aqui este apanhado já é fruto de uma atualização dos dados a dia 6 de setembro deste ano, 2020, ou seja, para quem não sabe, o observatório, dado que há a data dos relatórios, existem investigações e sinalizações que estão pendentes à investigação, anualmente faz-se a atualização junto com os OPCs e autoridades competentes para saber se os pendentes passaram para não confirmados, confirmados ou se mantém esse estatuto. Portanto, estas breves notas é com base na atualização que foi feita a 6 de outubro. Uma perspectiva mais global, só para dizer que entre 2008 e 2019 o observatório recepcionou válidas, portanto já aqui eliminando sinalizações de grupo ou sinalizações ou duplas contagens, portanto em 11 anos o OTSH recepcionou cerca de 2.229 sinalizações, portanto e aqui é o global, confirmados, não confirmados, pendentes. Destas, cerca de 1.700, um bocadinho mais, são oriundas ou transitaram para os órgãos de polícia criminal. Como disse, existem ainda obviamente sinalizações que estão pendentes, principalmente há anos que já não têm, por exemplo 2008, 2009, 2010, até 2011, depois existem alguns anos com um caso ou três que ainda está pendente, portanto ainda existem obviamente registros que estão pendentes, principalmente de 2019, por razões óbvias, é o último ano, portanto são investigações que ainda estão a decorrer, ou portanto ainda não lhes foi reportada a sua conclusão, mas durante este período, e à data novamente de 6 de outubro deste ano, as autoridades competentes haviam confirmado formalmente cerca de 775 vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. Só uma nota, se calhar pode não ser tão interessante, mas para nós foi, quando começámos a fazer esta análise, é que se observarmos a classificação dos registros entre 2008 até 2013, sensivelmente, e estou a falar agora, se calhar um bocadinho sem grande especificidade, portanto entre 2008 e sensivelmente até cerca de 2013, do que era registrado a maioria no cômputo global, exceto o ano de 2011, acabava por ser não confirmado por OPC ou a autoridade competente. E depois, a partir de 2013, doravante, sendo que obviamente há anos que varia, e também porque existem ainda casos em investigação, há mais vítimas confirmadas ou pelo menos um maior equilíbrio entre as confirmadas e as não confirmadas. Relativamente a sinalizações por parte de ONGs ou outras entidades, vemos uma sinalização residual também até 2013, e depois um número maior de sinalizações a partir de 2013 a 2019. Isto, obviamente, está associado, que eu já irei explicar, ao tipo de ocorrências, aquilo que o Observatório tipificou como grandes ocorrências que surgem, portanto, e que fazem peso nas estatísticas e demonstram o que é a realidade nacional, mas também estes anos, 2008 a 2013 e 2013 a 2019, também será de refletir o peso ou o impacto ou o resultado que o empenho da formação dos profissionais tem, ao nível quer da sinalização, quer na capacidade de detecção e da identificação, e também do papel mais consolidado das próprias EMS e das suas redes regionais. Posto isto e avançando, vou apresentar as principais, e agora focando só no grupo das vítimas formalmente confirmadas, e tentando, na medida do possível, não só apresentar a sua breve caracterização sociodemográfica, que é interessante, mas que diz pouco, porque a tendência, ou o que o Observatório tem procurado fazer nos últimos relatórios, nesta análise sociodemográfica das vítimas, é, na medida de que temos essa informação, associar essas vítimas ao crime, porque isso demonstra mais sobre o próprio fenómeno do tráfico, sobre o seu modo de operandi, e sobre as suas dinâmicas. Como a senhora secretária de Estado disse, Portugal vai, e aqui permitam umas aspas, um pouco em contraciclo do que é que vem sendo, do que é registrado a nível da União Europeia, dos Estados Membros da União Europeia, relativamente à forma de exploração ou à caracterização das vítimas. Portanto, no início, efetivamente, de 2008, havia, houve anos em que houve tráfico para fins de exploração sexual mais registrado, e por arrasto, e refletindo a dimensão de género que este fenómeno tem, mais vítimas do sexo, ou presumíveis vítimas do sexo feminino, mas principalmente a partir de 2013, do que é registrado e também confirmado é principalmente tráfico para fins de exploração laboral, sendo que, ao nível dos Estados Membros da União Europeia, não somos o único país que registra, existem outros, nomeadamente Malta, lembro-me agora deste, que registra em termos de proporção direta ao que é registrado internamente. Em termos de tipologia, Portugal é principalmente, e aqui estou a centrar só nas vítimas confirmadas, é principalmente país de destino, peço desculpa, de tráfico de pessoas, seguido de país de origem, e aqui a origem nós dividimos entre tráfico doméstico interno ou internacional, portanto aqui estou a focar em tráfico internacional, e o principal país de vítimas nacionais, principalmente, é Espanha, também para o setor, para a forma de exploração laboral no setor agrícola, e que se quiserem consultar os relatórios do Centro de Inteligência contra o Terrorismo e Crime Organizado do Ministério do Interior espanhol, eu creio que o relatório deles de 2019 ainda não é público, mas para vos dar nota que, por exemplo, entre 2015 e 2018, para tráfico, para fins de exploração laboral, os portugueses eram a segunda nacionalidade mais registrada de vítimas em Espanha. A primeira eram romenos e a seguir Portugal. Claro que a diferença entre o número de vítimas romenas para as portuguesas, portanto ainda tinha um intervalo, mas os portugueses eram a segunda nacionalidade mais registrada em tráfico laboral. O que vem também reforçar a questão da cooperação, não só com os países de origem, mas também com os países de destino, peço desculpa, nomeadamente este que está, Espanha, que está ao nosso lado, e onde há uma incidência quase anual de vítimas portuguesas. Por fim, país de trânsito e a seguir país de origem interna. Se observarmos os anos entre 2013 e 2019, peço desculpa, 2013 e 2016, peço desculpa, foram os dois anos com mais vítimas confirmadas, portanto 151 até ao momento em 2013, que ainda tem uma situação pendente, e 2016 com 134 vítimas confirmadas, também com situações ainda pendentes. E o que é que observamos? Observamos que estas grandes ocorrências nos anos em que existem criam um peso e expõem aquilo que será a realidade nacional relativamente à tipologia, à forma de exploração e o setor de exploração, à região, à territorialidade do crime, e interferem também na nacionalidade, no sexo e na faixa etária. Por exemplo, em 2013, deste total de 151 vítimas confirmadas, elas estão distribuídas por três grandes ocorrências, que somadas representam 83% das vítimas confirmadas nesse ano. Relativamente a 2016, do total das 134 confirmadas até agora, também estão distribuídas entre estas três grandes ocorrências, portanto investigações, que somam 60% do total de vítimas confirmadas nesse ano. Ou seja, o cenário aqui é hipoteticamente, se quiséssemos retirar uma destas ocorrências, as estatísticas baixam, o perfil das vítimas em termos de nacionalidade baixa, o setor eventualmente poderia ser em determinado ano não laboral, mas por exemplo o sexual, isto em sentido hipotético. As vítimas, dado o perfil da forma de exploração e o setor, as vítimas são maioritariamente do sexo masculino, como referi, embora tenham existido anos com mais vítimas do sexo feminino confirmadas, o que também nos tem que levar a interrogar o porquê do decréscimo das sinalizações de tráfico para fins de exploração sexual ao longo dos últimos anos. Já foi discutido em sede das reuniões trimestrais com os órgãos de polícia de criminal e também em sede das reuniões trimestrais do grupo alargado. Poderemos ter que… Foram avançadas várias hipóteses explicativas, nomeadamente a mudança do espaço de ocorrência de rua eventualmente para locais abrigados, nomeadamente apartamentos. Se em Portugal não é o sexual, mas o laboral, mas no laboral e no sexual vê-se claramente a dimensão de género, ou seja, a porcentagem de género e também de facção de férias. Estou? Estão-me a ouvir? Orlando, se dá o que é o que é o Orlando. Foi… É que eu vou desligar mesmo. Peço desculpa, Rita, peço imensa desculpa. Não, faz mal. E onde observamos que, por exemplo, a porcentagem de menores é mais elevada no grupo de vítimas do sexo feminino comparativamente a vítimas do sexo masculino, e isto é idêntico ao global do reportado por outros Estados-membros da União Europeia. Das nacionalidades confirmadas, e eu estou a falar novamente do conto global, porque conforme o ano varia, das nacionalidades confirmadas observa-se uma uma porcentagem mais elevada de nacionais da Roménia e de Portugal, e aqui só uma nota que mais recentemente, nomeadamente a partir talvez de 2015, tem que ser registrado um acréscimo de nacionais de países terceiros, e aqui outra vez influenciado por uma nacionalidade em concreta, a Moldava, mas também de nacionais indostânicos. Esta tendência de um acréscimo de nacionais de países terceiros, de resto, é um pouco também reflexo ou sustentado pelo último relatório que foi produzido estatístico da Comissão Europeia, foi libertado em 2018, eu creio que durante esta semana, Manuel Albano confirma, mas eu creio que será libertado durante esta semana um relatório estatístico mais recente pelo Eurostat, pelo menos é essa a indicação que temos. Deve ser depois de Pequita-Feira, depois da reunião que tivemos. Essa é a indicação que temos, mas o último relatório de 2018, que tinha dados, creio eu, até 2016, já apontava para esta mudança de mais nacionais de países terceiros do que de cidadãos comunitários, que era o cenário anterior. Entre as nacionalidades mais representativas do sexo masculino em contração de Palesa, portuguesa à Moldávia e à Romena, e aqui estamos a falar de tráfico laboral, relativamente a vítimas do sexo feminino, a maioria das nacionalidades reportadas é a Nigéria e Brasil. A maioria das vítimas oriundas do continente africano é do sexo feminino, e do continente europeu, como do asiático, a maioria são do sexo masculino. As vítimas confirmadas por tráfico para fins de exploração laboral são maioritariamente do sexo masculino, cerca de um bocadinho mais de 80%, e as vítimas confirmadas de tráfico para fins de exploração sexual são quase na sua totalidade, e quando eu digo quase na sua totalidade, é perto dos 100% do sexo feminino. Portanto, há aqui uma clara dimensão de género relativamente às formas de exploração. Para terminar, só uma breve nota, um apanhado pelos dois principais tipos de tráfico, vou começar pelo segundo, mais registrado novamente, o tráfico para fins de exploração sexual afeta na sua maioria, como foi dito, mulheres e raparigas, a maioria é adulta na faixa etária dos 18 a 24 anos, e aqui se observarmos relativamente a vítimas confirmadas por tráfico para fins de exploração laboral, a faixa etária é mais elevada, portanto tratam-se de vítimas mais velhas do que relativamente às de exploração sexual. Portugal é principalmente país de destino, e aqui a seguido de país de trânsito e menos expressivo, país de origem. Houve um acréscimo em 2013, e aqui um bocadinho basilado, entre 2012, 2013 e 2014, mas novamente associando à questão do crime, e aqui o acréscimo dos registros teve aqui na exploração sexual, teve associado e em trânsito principalmente ao caso que foi investigado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiros, ficou denominado como caso de Naira, portanto, e novamente isto para mostrar o impacto e a importância de contextualizar os dados estatísticos associado ao próprio crime. Eu não vou alongar na descrição do caso de Naira, mas foi uma rede que envolveu elementos no Senegal, Portugal, Guiné-Bissau, Espanha, Luxemburgo, França e Itália, portanto, uma demonstração aqui da transnacionalidade deste crime. O caso de Naira, como disse, teve impactos na representatividade nacionais da Nigéria e de outros países africanos, como a guineense ou a maliana, na representatividade de Portugal como país de trânsito, peço desculpa, e no peso do grupo etário dos menores. Passando para o tráfico e concluindo... Mas concluindo? Ok. Vou concluindo, mas desta vez eu vou concluir mesmo, do tráfico para fins de exploração laboral, como já disse, a maioria é do sexo masculino, independentemente do sexo, porque aqui também tem-se observado algum acréscimo de vítimas do sexo feminino e às vezes associada a recrutamento e a exploração de agregado familiar, portanto, marido e mulher, mas a maioria é adulta, na faixa dos 25 ou mais anos. Portugal é principalmente país de destino seguido de origem internacional, Espanha, como já afirmei. As nacionalidades com mais vítimas confirmadas, peço desculpa, é portuguesa, romena e moldava, que tem estado a aumentar, embora 2019 tenha observado um acréscimo do número de presumíveis vítimas romenas que estavam em decréscimo nos últimos anos, e aqui novamente associada a uma operação, neste caso do SEF, a Operação Magelina. Como disse, da associação às investigações e do impacto que isso depois tem nos dados estatísticos e naquilo que é a realidade nacional, 2013 e 2016, com as tais três ocorrências em cada uma e que interferem nos dados. Por hora ficava por aqui e se tiverem questões a colocar, estou disponível. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Obrigado pela tua intervenção que nos deu aqui a radiografia do que tem sido esta intervenção e também os números em Portugal e toda a ação e o que é que ela significa depois no seu final. Orlando, por sem mais delongas, passava-te a palavra para nos falar um bocadinho também do vosso papel essencial que tem sido aqui o ATP, a sua criação e todo o desenvolvimento do trabalho, que permite também, por um lado, os números que temos, mas por outro lado, uma intervenção integrada e partilhada entre todos. Orlando, por favor. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todas e a todos também, ao seu coordenador europeu para o tráfego, a sua secretária de Estado, ao Sr. Lota Nacional, ao Vanessa dos Capes, à Rita, enquanto chefe de equipa do Observatório. É um presidente muito grande em nome do SEF estar aqui também, podermos associar a esta iniciativa e partilhámos um pouquinho daquilo que fazemos. Eu queria só dizer ou falar-vos numa perspetiva de maior operacionalidade e de maior intervenção com estas situações no terreno. O SEF, obviamente, é uma peça, uma peça do puzzle que todos aqui tentamos construir, tentamos construir para o combate, para o combate ao fenómeno. É cada vez maior a articulação que temos. A unidade foi criada com esse objetivo, a Unidade Antitráfico de Pessoas, dentro da entidade SEF, no sentido de nos articularmos melhor e de falarmos a uma só voz, agregarmos todas as matérias relacionadas com o tráfego de seres humanos. Desde já queria também uma palavra de agradecimento a todos os colegas que dentro da entidade SEF e nos diversos departamentos contribuem para que... Eu não estou Manoel agora não consigo ouvir. Não consigo? Eu não sei se me estão a ouvir a mim. Estamos a ouvir. Ótimo. Bom, eu percebia que o Manoel estava a falar e eu não conseguia, não conseguia ouvir. Mas se me ouvem, se me ouvem... Bom, eu vou continuar então. É cada vez maior a articulação que temos com todos os parceiros, com todas as entidades. Na vertente da proteção, sabemos com quem temos de contactar. Há uma perfeita articulação com as diversas equipas multidisciplinares. Todas elas, desde o norte ao centro, os CAPs, o acolhimento dos menores, a saúde em português para as vítimas, para as vítimas masculinas. Articulação com a entidade judicial, em termos de estratégia, de investigação, diversos diapos com quem temos reuniões frequentes e tentamos de alguma forma definir os procedimentos que em conjunto detectamos como mais eficazes para o combate ao tráfico. Aquilo que temos que fazer. E esse papel é também importantíssimo. A questão internacional. Participamos sempre nas plataformas europeias de combate ao tráfico. Uma palavra também, obviamente, para os nossos parceiros das Forças e Serviços de Segurança, que é a Polícia Judiciária, com quem participamos nas plataformas de impacto de combate ao tráfico. A GNR e a PSP, como polícias de proximidade, e que são, na maior parte das vezes, o primeiro sinal de alerta para depois prosseguir uma investigação que é da nossa competência ou da competência da Polícia Judiciária. E as principais dificuldades que nós temos nessas matérias, por exemplo, da experiência e das situações, das grandes ocorrências, como falava a Rita, a certa equipa do observatório, ou de situações menores, nós vemos-las todas da mesma forma. Ou seja, há características diferentes em função da vertente da exploração, da exploração a que as vítimas estão sujeitas. A situação dos menores no aeroporto merece-nos uma particular atenção. Somos trânsito nessa altura, fica-nos a faltar a vertente da exploração, mas temos menores presentes, pessoas perfeitamente vulneráveis, com a busca de autoridade de quem as traz, ficamos sem saber se efetivamente o destino que pretendem alcançar será um destino que efetivamente a suspera-familiares ou num outro contexto qualquer. Temos aprendido com os erros também, com aquilo que nos falta, com a cooperação, com uma cooperação cada vez maior nesse aspecto com as entidades parceiras europeias, no sentido de nos ser fornecida informação sobre os contextos de quem espera essas pessoas. Temos algumas dificuldades em lidar com as vítimas, obviamente, desde logo com a questão da barreira linguística. Em questões de exploração laboral, digamos, é-nos um pouquinho mais fácil conseguirmos que as vítimas colaborem connosco e nos vejam não como alguém que as vai expulsar para o outro lado, mas como alguém que está aqui para as poder ajudar. Tentamos explicar-lhe, fazê-las perceber os direitos que têm, os direitos à informação, o direito ao apoio jurídico, o apoio médico, as proteções que temos e que podemos articular para as acolher. Nesse aspecto também uma palavra a todas as equipas multidisciplinares que é frequente acompanharem-nos no terreno para que conseguimos combatar todas as vertentes que nós só, enquanto entidade policial, sozinhos não conseguimos, não conseguimos combatar. Quando se trata de vítimas de exploração sexual, a experiência que temos de algumas nacionalidades de leste, nomeadamente, é um pouquinho mais difícil fazermos com que essas pessoas se revejam numa condição de vítimas. as pessoas não entendem ou não querem aceitar que são vítimas de uma situação de exploração, de situações sociais, de contextos sociais, todo um passado relacionado com a origem que tiver e com o percurso que têm. As pessoas que as exploram não são vistas por elas como alguém que tem um lucro e um benefício violando os direitos dessas pessoas, mas sim como companheiros, mas sim como namorados. Enfim, fica-nos um pouco difícil, mas eu penso que temos construído um caminho todos juntos no sentido de nos articularmos melhor, ou seja, nós sabemos que há uma perfeita articulação com o Poder Judicial para conseguirmos todos os procedimentos que temos na investigação criminal, há uma articulação perfeita em termos do acolhimento e da proteção às vítimas e há também um cada vez maior interesse na sensibilização e na formação dos elementos do CF internamente para estarem melhor preparados para combater este flagelo do tráfico. Muito obrigado, Orlando, pelo teu contributo e pela tua partilha também e o teu reforço do ponto de vista do que é esta cooperação internacional e este grau de confiança que temos vindo a adquirir entre o que é sociedade civil, o que é as horas de polícia criminal, o que é o sistema judicial e que nos tem permitido, diria eu, fazer a diferença quer para as vítimas, quer também do ponto de vista do trabalho inter-institucional com estes ganhos de confiança que vamos tendo que é aquilo que tem possibilidade de alguma forma e que foi reconhecido também aqui pelo coordenador europeu enquanto boa prática do ponto de vista do trabalho comum que temos vindo a desenvolver e claro, sempre aqui escurado também em todo o trabalho de recolha de números que a Rita também aqui tão bem apresentou e que tem sido e é justo que se diga referenciado quer pela União Europeia esta recolha de números aliás, este relatório que a Rita aludiu de que sairá em princípio este ano muito teve do contributo técnico e científico do trabalho que a Rita levou para que a União Europeia corrigisse muito dos bancos que tinha do ponto de vista da recolha. Foi um trabalho interessante, muito giro, que deu muito trabalho à Rita especialmente mas que deu os seus frutos naquilo que será o produto final que iremos ter. Eu passaria agora a palavra à Vanessa que também nos irá aqui falar um bocadinho desta inter-relação e o que são as equipas e o trabalho dos CAPs e portanto toda esta coordenação histórica que também tem vindo a ser aqui levada. Vanessa, pedia então por favor a tua intervenção. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigada Albano. Eu vou tentar ser breve porque a hora já vai avançada mas queria começar por agradecer o convite por parte da SIG e da Secretaria de Estado. Não podia também deixar de agradecer as palavras de reconhecimento do nosso trabalho que a Sra. Secretaria de Estado com que a Sra. Secretaria de Estado nos presenteou esta manhã e a minha missão aqui é apresentar-vos aqui é para apresentar o trabalho destas equipas quando falamos das equipas multidisciplinares especializadas para assistência à vítima de tráfico de seres humanos estamos a falar exatamente de que pois estas equipas são cinco equipas que trabalham ao nível nacional são a primeira resposta no caso de sinalização de vítimas de tráfico de seres humanos portanto são a resposta de primeira linha estão representadas em cinco regiões na região norte centro Lisboa Alentejo e Algarve e o grande objetivo de funcionarmos neste registro é desenvolvermos uma intervenção imediata portanto no momento da sinalização estas equipas estão sempre disponíveis 24 horas por dia e a qualquer momento para prestar assistência a uma vítima que tenha sido identificada ou sinalizada e não só uma resposta imediata mas também uma resposta de proximidade assente aqui no trabalho das nossas redes regionais de que também irei falar mais à frente para este efeito as equipas têm linhas telefónicas são linhas telefónicas que funcionam 24 horas por dia e é através destas linhas telefónicas que estamos disponíveis e que somos capazes de dar esta resposta imediata às sinalizações de presumíveis vítimas para além do trabalho de assistência propriamente dito que desenvolvemos junto das vítimas também fazemos um trabalho muito importante para a desocultação deste fenómeno que é aquilo que nós chamamos o nosso trabalho de apoio técnico um trabalho que consiste aqui em desocultar o fenómeno em esclarecer diferentes entidades diferentes serviços sobre este crime esclarecendo exatamente em que é que ele consiste e é também através desta linha que recebemos estes pedidos e estas solicitações o processo de assistência propriamente dita ou seja o processo de assistência que desenvolvemos junto das vítimas num primeiro momento tem um foco fundamental que é a estabilização emocional de cada uma das vítimas quando estamos a falar de uma vítima que está a sair de uma situação de exploração estamos a falar de uma vítima que está particularmente frágil do ponto de vista emocional e psicológico de uma vítima que está numa condição de vulnerabilidade extrema e o foco das nossas equipas e dos nossos profissionais é precisamente estabelecer uma relação de apoio e de confiança com estas vítimas investir num primeiro momento na sua estabilização emocional e constituirmos aqui como uma figura de vinculação e de apoio ao longo de todo o processo neste âmbito é fundamental informação que passamos acerca dos direitos e dos procedimentos judiciais que a investigação deste crime implica e acompanhamos estas vítimas sempre que elas prestam declarações sempre que elas são inquiridas por órgãos de polícia criminal para este efeito o trabalho de parceria que desenvolvemos com os órgãos de polícia criminal e que já foi aqui também falado nesta manhã é fundamental é fundamental trabalharmos com órgãos de polícia criminal que estão conscientes das necessidades destas vítimas conscientes do nível de fragilidade em que estas se encontram e por isso conscientes da importância do trabalho que nós desenvolvemos quando falamos do crime de tráfico de seres humanos falamos muitas vezes de um crime de difícil prova e de um crime em que a prova testemunhal é fundamental e as nossas equipas trabalham com estas vítimas para as preparar e para as empoderar para testemunhar e para prestarem o máximo de informação possível nestas inquirições para fortalecer as investigações criminais e consequentemente as condenações que conseguimos por via deste crime para além do trabalho de estabilização emocional obviamente que a avaliação das necessidades destas vítimas é também fundamental aliás as vítimas são o foco da intervenção destas equipas focamos-nos na avaliação das necessidades das vítimas desde o primeiro momento tentamos perceber quais são as principais necessidades que estas vítimas têm e para suprir estas mesmas necessidades contamos-nos com uma rede de parceiros com quem articulamos e para onde encaminhamos as vítimas quando é necessário naturalmente que os centros de acolhimento e proteção que também já foram aqui falados são uma resposta essencial para o trabalho desenvolvido junto das vítimas de tráfico de seres humanos e com quem articulamos regularmente sempre que temos uma sinalização e sempre que temos uma vítima que deseja que tem critério e vaga para ser acolhida no centro de acolhimento e proteção o trabalho das nossas equipas acontece neste primeiro momento como estou a explicar mas também acontece a médio prazo e às vezes até a longo prazo sobretudo quando falamos de vítimas que não foram acolhidas em centro de acolhimento e proteção por algum motivo com estas vítimas é importante trabalharmos aqui também uma série de decisões essenciais no estabelecimento do seu projeto de vida nomeadamente relacionadas com a decisão de permanecer em Portugal e de se iniciar um trabalho de reintegração no nosso país ou eventualmente a decisão de regressar ao seu país de origem e também neste trabalho de regresso ao país de origem as nossas equipas apoiam as vítimas sempre em articulação com as entidades competentes nomeadamente com a Organização Internacional para as Migrações o trabalho em rede é então essencial para a assistência às vítimas de tráfico de seres humanos que nós desenvolvemos temos a nossa rede nacional e temos também cinco redes regionais de apoio e proteção a vítimas de tráfico de seres humanos cada uma das nossas equipas tem uma rede regional o objetivo é precisamente que cada equipa tenha um conjunto de entidades locais para suportar a sua intervenção que são essenciais não só na parte da assistência às vítimas propriamente ditas mas também em todo o trabalho de desocultação de fenómeno e de sensibilização para a existência deste crime efetivamente estarmos em constante contacto com os parceiros das nossas redes é fundamental não só para evitar a revitimação destas pessoas porque estamos desta forma a munir outros profissionais de outras instituições das competências e da sensibilidade necessária para lidar com as vítimas de tráfico de seres humanos e desta forma tornamos aqui o processo de assistência mais previsível mais seguro e menos vitimizante para as vítimas de tráfico de seres humanos os órgãos de polícia criminal são elementos essenciais destas redes regionais todas as redes têm os órgãos de polícia criminal como elementos e são fundamentais para a assistência aqui às vítimas de tráfico de seres humanos falando nas sinalizações que recebemos podemos distinguir aqui duas fontes principais de sinalizações as nossas equipas ou recebem sinalizações por parte dos serviços públicos de outras ONGs e de IPSS e nestes casos em particular as equipas colaboram aqui no processo de avaliação dos indícios de tráfico de seres humanos portanto em articulação com o profissional que nos encaminha a alguma situação iniciamos o trabalho de avaliação para os indicadores deste crime quando consideramos que existem efetivamente indícios para o crime de tráfico de seres humanos a nossa equipa intervém e articula com o órgão de polícia criminal fazendo o encaminhamento destes casos para as entidades competentes nos casos em que se consegue quase no imediato verificar que não há indícios de tráfico de seres humanos e que se tratará de outro tipo de situação ou eventualmente até de outro tipo de crime as equipas apoiam os serviços que fazem estas sinalizações no encaminhamento para respostas mais adequadas destas situações outra principal fonte de sinalização são precisamente os órgãos de polícia criminal quando recebemos uma sinalização por parte de um órgão de polícia criminal estamos a falar normalmente de uma vítima que já está formalmente identificada enquanto tal portanto os indícios do crime de tráfico de seres humanos estão perfeitamente já avaliados e aí as nossas equipas iniciam imediatamente o processo de assistência o trabalho de articulação com os órgãos de polícia criminal é fundamental como já temos vindo a dizer e é um trabalho que acontece segundo uma lógica de grande complementariedade os órgãos de polícia criminal focam-se na investigação na recolha de prova e as equipas têm o foco na vítima na estabilização emocional da vítima nas suas principais necessidades e nesta preparação para o decurso de todo o processo judicial da investigação da recolha da prova testemunhal são dois focos complementares e que se retroalimentam digamos assim é essencial para os órgãos de polícia criminal terem uma vítima capaz de testemunhar terem uma vítima empoderada para partilhar a sua história o seu percurso de vitimação e de exploração e para as nossas equipas é igualmente essencial o decurso das investigações deste crime para que muitas vezes na sequência destas mesmas investigações sejam identificadas novas vítimas novos casos e novas pessoas que precisam de assistência e da nossa intervenção como já falamos aqui as nossas equipas muitas vezes acompanham as operações policiais onde se julgam haver indícios de tráfico de seres humanos e sempre que temos a possibilidade de acompanhar este tipo de operações esta complementariedade da nossa intervenção sai ainda mais reforçada e as nossas equipas têm a possibilidade de prestar uma resposta psicossocial imediata às vítimas logo no momento da operação policial desta forma as equipas multidisciplinares acabam por prestar um apoio transversal nas diferentes etapas de intervenção com as vítimas de tráfico de seres humanos portanto as equipas idealmente estão presentes desde o primeiro momento na sinalização de novas vítimas na identificação formal das vítimas e nos procedimentos legais e judiciais que implica esta sinalização e também no trabalho de integração com vítimas de tráfico de seres humanos temos casos que são acompanhados em continuidade pelas nossas equipas casos que acabaram por não ser acolhidos em centro de acolhimento e proteção por algum motivo em particular no momento da identificação e da sinalização e que por isso precisam de um acompanhamento em continuidade e que precisam do apoio das equipas ao longo de todo o processo de integração no nosso país estamos obviamente a falar de um trabalho que acontece em rede porque nenhuma equipa encerra em si todos os recursos necessários para trabalhar as diferentes esferas da vida de uma vítima ou de qualquer pessoa e obviamente que as equipas multidisciplinares não são exceção por isso o trabalho de rede é essencial e toda a intervenção que fazemos e o trabalho de assistência que desenvolvemos junto destas vítimas mas acontece sempre em estreita articulação com as entidades locais no caso das redes regionais de apoio e proteção às vítimas de tráfico de seres humanos e claro também com os mecanismos e com os serviços do sistema de referenciação nacional Obrigada espero ter sido breve e ter dado aqui um entendimento geral daquilo que é o nosso trabalho e o nosso dia-a-dia na PF e nestas equipas em particular Obrigado Vanessa penso que sim penso que foi muito claro quase cumprimos a hora do webinar são 11h38 tínhamos previsto uma hora ultrapassamos apenas 8 minutos eu não sei Rita Rita da SIC minha colega se há alguma questão que tenha sido levantada por algum meio que queiras colocar não deve haver não não houve questões não houve questões ok obrigado eu depois passaria a senhora já está para observar o webinar mas só em termos globais e que é importante e teremos como ouvimos o coordenador europeu nós vamos ter a presidência portuguesa no próximo semestre semestre primeiro semestre de 2021 e como perceberam pelo que ele disse a estratégia europeia a nova estratégia europeia para o combate ao tráfico de seres humanos não será quase certeza aprovada neste semestre ele foi muito claro quase a dizer isso e portanto teremos aqui também um trabalho de esforço muito grande por parte da população europeia nesta aprovação da nova estratégia e portanto será importante também isso e temos aqui alguns pontos de agenda que ele referiu por um lado da criminalização ou aperfeiçoamento da legislação as questões que têm a ver com o produto ou resultado do produto do crime de tráfico de seres humanos que possa existir como é que ele é revertido a favor das vítimas e nós a nossa legislação isso é muito claro está lá e sabemos como é que temos que o fazer e que deve ser esse 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 certo dessas verbas deve ser revertido para os produtos da vítima e portanto ele está perfeitamente legislado e também agora temos aqui o operacionalizar do ponto de vista mais operativo para percebermos como é que isto joga e o dinheiro follow the money como dizem é sempre difícil encontrar e seguirmos também este dinheiro se calhar conseguimos encontrar redes e outras mais isso é um dos trabalhos que os OPCs fazem a questão também aqui da valorização da situação e a questão das migrações e ele referiu um dado importante um em cada quatro migrante que utiliza processos irregulares para o seu processo migratório pode cair na rede de tráfico e portanto também aqui o repensar nas políticas migratórias a partir de processos regulares e não de processos regulares que podem permitir garantir uma maior segurança que as pessoas não caiam nos processos de tráfico também portanto também toda esta política das migrações o seu equacionar o seu olhar e vermos como é que fazemos essa mesma intervenção e algo que é a nossa marca distintiva diria do ponto de vista português a articulação interinstituições entendo a sociedade civil e a administração pública central entender aqui todos os agentes desde todos os serviços da administração pública começando pela justiça pelos órgãos de presença criminal e por todos os outros serviços também que tem sido essencial e determinante do melhor apoio ou no apoio que se pretende melhorar para a justiça portanto este dia europeu também tem também este lema e se olharmos para os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e o 5.2 em que fala sobre estas questões não podemos efetivamente deixar ninguém para trás e este penso que terá de ser o pano de fundo também que nós temos aqui efetivamente a nossa ação o nosso trabalho é exatamente não deixar ninguém para trás e só não deixaremos ninguém para trás se efetivamente a nossa ação foi concertada trabalhada em conjunto e densificada em conjunto e portanto a nossa densificação é o nosso trabalho e aqui falou-se muito também das questões dos menores como algo que cada vez mais está na agenda política e na agenda prática para evitar uma expressão do ponto de trabalho e não é por acaso também estaremos a breve prazo esperemos ainda este ano e olho para a Rita Penedo que tem sido a grande coordenadora a este nível do trabalho do protocolo dos menores que esperemos que ainda veja até ao final do ano ou a sua finalização porque como os processos são construídos em conjunto às vezes hoje não são célebres quanto nós gostaríamos fossem célebres mas também depois a seguir temos a grande vantagem de como eles foram construídos em conjunto temos a sua apropriação pelas partes que o construíram e tem sido isto tem sido distintivo também a construção de todos os processos o sistema de referenciação nacional que era a Vanessa falou o Orlando a Rita também foi um processo que foi construído em conjunto por todas as partes por toda a rede e faz com que as pessoas se identificam com os mesmos os apropriem e depois os possam pôr em prática no seu dia-a-dia para melhor trabalhar e isto é o que está a acontecer exatamente com este protocolo de atuação com este novo sistema de referenciação exclusivamente de dirigir às crianças é um trabalho que está a ser feito por cinco instituições nesta primeira fase e que passará depois por parte da consulta à toda a rede para que ele seja apropriado densificado corrigido melhorar para que depois possamos todos ter ali um instrumento de trabalho que nos orienta do ponto de vista da nossa atuação que é do ponto de vista formal e legal e por isso temos a PGR muito empenhada em toda a baliza que aqui estabelece do ponto de vista formal e legal e temos depois toda a intervenção nos órgãos de polícia tribunal e do setor social para que também as coisas possam estar perfeitamente articuladas e possam ser vistas também a esse nível e portanto eu por mim agradeço muito a participação de todos e de todas neste webinar penso que foi importante é um marco não deixámos passar este dia em claro chamando a atenção para o mesmo e passaria a palavra à senhora Secretária de Estado para as palavras finais neste webinar senhora Secretária de Estado mais uma vez muito obrigado pela sua presença também e pela sua presença contínua neste webinar e também no suporte que nos tem dado ao longo deste tempo Bom, muito obrigada a resta-me a me agradecer mais uma vez foi um momento de aprendizagem é isso mesmo que temos de cada vez mais promover usando também estes novos recursos num momento particularmente difícil e atípico do nosso trabalho e deste combate que se tem de fazer entre o terreno e a manutenção das redes e aqui só para terminar sublinhar nunca é demais a qualidade da rede que temos na área da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos e isso ficou bem patente penso eu quer no entrosamento das várias intervenções mas isso verifica-se também na resposta concreta no dia-a-dia no terreno e o aumento de referenciações maior atenção maior capacidade de intervenção nos aeroportos como o senhor inspetor também referiu e depois toda a estrutura de apoio a maior capacidade para sinalização para encaminhamentos portanto indica-nos que estamos no bom caminho e é esse caminho aliás que temos de prosseguir com todos os esforços que nunca são demais relativamente também a um fenómeno que é cada vez mais complexo que usa cada vez mais canais e meios que são difíceis de controlar aliás o coronel europeu referiu o uso das novas tecnologias como novos meios para esta prática criminosa e portanto também aí um desafio acrescido mas terminaria só com uma referência que a Rita Penezes fez e que é muito importante temos de olhar com mais profundidade para esta questão da capacidade de espisto de situações de exploração laboral e designadamente de vítimas digamos assim do sexo feminino portanto penso que esse é um desafio que temos também de de refletir melhor encontrar outras ferramentas aliás já tivemos a oportunidade de trocar algumas questões mais informal quer com o relator nacional quer com a equipa da própria comissão para a cidadania e igualdade de género a breve trecho penso que poderemos sentar-nos todos e todas no sentido de desenhar aqui uma melhor estratégia para responder a esta esta questão também ela em mutação este fenómeno da exploração de mulheres para a exploração sexual no nosso país portanto acho que esse é o desafio nacional que temos além da concretização de todos estes instrumentos que já foram referidos da manutenção dos apoios da resposta também no âmbito do pacto global das migrações e daquilo que é o nosso programa nacional também neste domínio mas temos um ano um primeiro semestre desafiante porque teremos como já foi referido pelo Manuel Albano a presidência da União Europeia muita coisa se irá passar e portanto estamos aqui para responder a estes desafios para coadjuvar o trabalho também do coordenador europeu naquilo que são os seus objetivos de melhorar e reforçar quer o quadro legal quer as respostas efetivas obviamente uma lógica transversal em todos os países mas na parte que nos compete ao nosso país e às nossas redes privilegiadas de cooperação com os países emissores e receptores das nossas vítimas de tráfico de seres humanos portanto muito obrigada a todas e a todos por esta manhã de trabalho e desejo-vos a continuação de uma excelente semana muito bom dia muito obrigada muito obrigado muito obrigado só uma palavra última de agradecimento à equipa de comunicação da SIC que se tornou também possível este webinar muito obrigado também a Rita Pereira por todo o teu esforço e que sei que foi muito neste fim de semana a testar tudo para que nada falhasse obrigado e assim terminaríamos está bem Rita tu és a chefe podes terminar o webinar muito obrigado entretanto desculpa mas chegou aqui uma pergunta não sei se ainda seria possível esclarecer de uma senhora de um serrocha se foi possível gostaria de que esclarecessem como são acolhadas a nível psicológico as vítimas de raparigas de tráfico penso que a Vanessa respondeu mas poderá contactar as equipas multidisciplinares nós fizemos um post precisamente com os contactos está no nosso facebook e portanto as pessoas poderão entrar em contacto diretamente com as equipas com os números de telefone ou os e-mails e terão a melhor resposta a essas situações obrigado Rita podes encerrar por favor Obrigado.